Olá meus amores, vamos para mais uma aulinha de português e o assunto dessa aula é substantivos próprios e substantivos comuns. Esse assunto está na gramática, é sim, esse livrinho de vocês, a gramática, tá certo? Na página 172, nós vamos estudar hoje sobre substantivos próprios e substantivos comuns. Olha só, por que será que recebe o nome de substantivo? Mas o que é um substantivo? Antes da gente pensar em próprio e em comum. Substantivo nada mais é do que a palavra que nomeia algo ou alguém ou um objeto. Por exemplo, cachorro é o nome de uma espécie de animal, certo? Então é um nome que é dado a essa espécie de animal, então ele é um substantivo. Agora, será que o nome cachorro, ele é um substantivo próprio ou ele é um substantivo comum? Então, hein, tia Cláudia? Muito bem, tia Cláudia, é a pergunta. Cachorro é um substantivo comum, por quê? Você tem muitos cachorros, você vê vários cachorros, agora se você chegar e dizer o nome daquele cachorro, aí sim, o nome dele vai ser um substantivo próprio. Então, no caso, eu tenho dois cachorros. Então, quando eu digo que eu tenho dois cachorros, eu estou falando de substantivo comum. Mas quando eu digo que eu tenho um cachorro chamado Felpudo e um cachorro chamado Beethoven, eu tenho o substantivo comum, que é cachorro, e tenho o substantivo próprio, que é Felpudo e Beethoven, que seria o nome do cachorro. Isso, muito bem. Ah, entendi agora. Então, tia Cláudia, o meu nome e o seu nome são substantivos próprios? Isso. Não é isso? Cláudia e Claudiane. Por quê? Porque são nomes de pessoas, nós somos professoras, mas é o nosso nome que vai diferenciar no substantivo próprio. No caso, professora seria o substantivo comum, porque é a nossa profissão, professora, de todas as professoras. Substantivo comum. Mas quando eu digo professora Claudiane e professora Cláudia, eu estou usando o substantivo comum professora e o substantivo próprio, que é o meu nome e o seu nome. Isso. Mas o substantivo próprio tem alguma diferença do comum, além de dar um nome e a pessoa? Tem, sim. Os substantivos próprios, eles são escritos com letra maiúscula, porque é nome de pessoas, nome de cidades, certo? Certo, tia Cláudia. É o nome do cachorrinho, como você já disse. Então, ele diferencia nessa parte com letras maiúsculas. Só pode começar, iniciar com letra maiúscula, certo? É por isso, meus amores, que quando a gente pede para vocês anotarem o nome de vocês, a gente sempre fala, lembra? Início de frase, nome de pessoas, de países, de lugares. Começa sempre com letra maiúscula, tá certo? Justamente por ser um substantivo próprio, porque ali é o seu nome. Então, ah, tia, mas meu nome não é só Claudiane. Não, meu nome é Claudiane Bonfim dos Santos. Então, quando eu for começar o nome Claudiane, o C vai ser maiúsculo. O Bonfim, que é o meu sobrenome, também vai ser com B maiúsculo. E o Santos, que é o meu último sobrenome, também vai ser com S maiúsculo. Porque, na realidade, o meu nome completo é Claudiane Bonfim dos Santos. Então, tanto o seu nome, quanto os seus sobrenomes, devem ser iniciados com letras maiúsculas. Não é isso, tia Cláudia? Isso, muito bem. Parabéns, tia Cláudiane. Aqui, o exemplo, tia Cláudiane, na gramática, né? No livrinho deles mesmo. Tem aqui vários desenhos, não é isso? Várias figuras. Aqui são substantivos, porque, como a tia Cláudiane já disse, substantivos são o nome das coisas, né? São as palavras que dão os nomes às coisas. Aqui tem frutas, tem nome de animais, tem objetos, tem nome de pessoas. Mas o que diferencia aqui são o quê? Os nomes das pessoas são escritos da mesma maneira como o nome de um objeto? Não, porque, no caso, como o nome das pessoas são substantivos próprios, ele sempre vai começar com letra maiúscula. Isso. E como o nome de objetos são o nome de um coletivo, de algo comum, vai ser sempre com a letra minúscula. Isso. É por isso que o nosso alfabeto, ele tem os dois tipos, não é isso, tia Cláudia? Muito bem. Se vocês se lembrarem lá no início das aulas, né? A gente estudou sobre o alfabeto, que ele tem 26 letras, sendo 5 vogais e 21 consoantes. E ele tem o alfabeto maiúsculo e o alfabeto minúsculo. Não é isso, tia Cláudia? Isso. Muito bem. Outro exemplo aqui, tia Claudiane, no próprio livrinho deles também, é aqui. Aí, vários gatinhos. Então, aqui eu tenho um conjunto de gatinhos. É um nome comum, gato. Então, no caso, seria um substantivo comum. Comum, porque tem vários gatinhos, não é isso? Certo. Comum, três espécies aqui. Mas se eu disser assim, o nome do meu gatinho é biluca. Aí, no caso, biluca, teria que ser com B maiúsculo, porque é o nome do meu gato. Isso. E não a espécie do meu gato. Isso, o nome próprio, né? É um substantivo próprio, porque é o nome do gatinho. Certo. Certo? Aí, tia Cláudia, se alguém tiver a dúvida, é na seguinte forma. Os nomes próprios começam com a letra maiúscula. Mas se eu e outra pessoa tiver o mesmo nome, é um nome próprio? É um nome próprio, porque é nome de pessoas. Ah, agora eu entendi. Então, vocês que na sala de aula têm os coleguinhas com o mesmo nome, né? Apesar de serem os nomes parecidos, cada um deve escrever o seu nome com letra maiúscula, porque é o seu nome próprio. O que é que vai diferenciar? O sobrenome ou o segundo nome, que nem a tia Claudiane tem. A tia Claudiane tem quatro Pedros. Pedro Alexander, Pedro Daniel, Pedro Iago e Pedro Henrique. O Pedro, do início do nome deles, é o mesmo. Então, mesmo assim, vai começar com letra maiúscula, porque são nomes de pessoas. Porém, o que diferencia o nome próprio deles é o segundo nome, que um é Alexander, o outro é Daniel, o outro é Iago e o outro é Henrique. Tá certo, meus amores? Lembrando, né, tia Claudiane, que os quatro são seus alunos, certo? Mas, o que diferencia aqui o nome próprio ou comum é o nome de cada um deles. É verdade, tia Claudiane. Então, quando eu falo alunos, eu estou usando o substantivo comum. Mas, quando eu falo o nome de cada um deles, Pedro Alexander, Pedro Daniel, Pedro Iago e Pedro Henrique, eu estou falando do substantivo próprio, porque é o nome próprio de cada um deles. Isso. Tá certo? Agora, tia Claudiane, aqui a gente tem um painel muito bonito, bem caprichado. Aqui nós temos algumas palavras. E eu tô vendo que algumas tem letra minúscula, as outras tem letras maiúsculas, não é? É verdade. O que a gente vai fazer com esse painel, tia Claudiane? Vamos ver aqui, né, nesses nomes, tem nomes próprios e nomes comuns. Vamos ver. Vamos fazer assim. Retira um e eu vou tirar o outro. Vamos colocar nos potinhos. Vamos encher esses potes com os substantivos próprios e com os substantivos comuns. Certo. Pode tirar um lápisinho desse aí, tia Claudiane? Eu quero o nome menino. Lápis com o nome menino. No caso, menino está com letra minúscula e seria o nome de vários, de um grupo, no caso, né, de uma espécie, de um jeito. Então, menino seria um substantivo comum. Comum, muito bem, porque você está se referindo a todos, a qualquer um dos meninos. Menino, certo. Então, tia Claudiane acertou. É um substantivo comum. Agora é a sua vez, tia Claudiane, tirar um lápis. Vou tirar outro. Eu vou tirar esse nome aqui, esse lápis com esse nome. Aracaju. Aracaju. É um substantivo próprio ou comum? Se eu não estou enganada, tia Claudiane, aracaju é o nome da nossa cidade. Não é isso? Isso. Da capital do nosso estado. Isso, muito bem. Mas eu também posso já saber que ele é um substantivo próprio, porque ele começa com letra maiúscula, o A dele está maiúsculo. Então, Aracaju é o nome da nossa capital e é um substantivo próprio. Parabéns, tia Claudiane, muito bem. Aracaju, porque ela está se referindo à cidade de Aracaju. Não é qualquer cidade. Então, ela está com o nome da cidade. É um substantivo próprio. Que legal. Agora é a minha vez, né, tia Cláudia? Isso. Eu vou querer tirar esse aqui. Nesse lápis está escrito o nome Brasil. 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 Tia Cláudia, esse nome é próprio ou comum? Esse nome é um nome próprio, porque é o nome de um país. O nosso país. O país onde moramos. Brasil. Isso mesmo. E lembrando que ele está começado com letra maiúscula. Muito bem. Se na hora vocês não lembarem, né, o porquê que ele, se ele é um nome de pessoa, um nome de um país, mas você vai conseguir também identificá-lo como substantivo próprio, justamente porque ele começa com letra maiúscula, tá certo? Tia Cláudia, sua vez agora. Vou tirar outro lápis. Esse aqui. Esse lápis vem com o nome... Flor. Flor. É um substantivo próprio ou comum? Flor. Como não está falando o nome da flor, eu acredito que seja um substantivo comum, tia Cláudia. Muito bem. Parabéns, tia Claudiane. É um substantivo comum, porque está se referindo a qualquer flor. Não está se referindo ao nome da flor, tá certo? Certo. Então, por isso, é um substantivo comum. Agora eu vou querer esse lapisinho aqui pequenininho. E nele está escrito o nome avião. Avião. Nós temos aqui. O nome avião está escrito com letra minúscula e ele se refere a um objeto. No caso, um meio de transporte. Isso. Então, eu acredito que seja um substantivo comum, tia Cláudia. Muito bem. Parabéns. E acertou. Avião. Agora vou tirar outro nome, certo? Bola. Bola. É um substantivo comum ou próprio? Bola. Bom, bola pode ser qualquer uma. Não é uma bola específica. Então, é um substantivo comum, tia Cláudia. Isso. Muito bem. Começa com letra minúscula, não é isso? Isso. Eu agora vou tirar outro lápis. Eu gostei dos lápis grandes, igual a minha, grandão. Isso. Nesse lápis está escrito o nome Paulo. Aqui está escrito o nome Paulo. Paulo seria o nome de uma pessoa. Começa com letra maiúscula, então ele seria o quê, tia Cláudia? Substantivo próprio. Isso mesmo. Pronto. Ele está aqui no seu potezinho. Isso. Já temos no nosso pote dos substantivos próprios o nome Aracaju, Brasil e Paulo. E no substantivo dos comuns, tia Cláudia, quais são as palavras que nós temos? Menino, flor, avião e bola. Nós ainda temos aqui Mimi, Ômega, Eduarda e Gato. Esses nomes que estão ainda nesse pote, será que eles são substantivos comuns ou próprios? Vamos ver? Vamos. Bora lá, tia Cláudia, é sua vez de tirar o lápis. Vou tirar esse aqui. Eduarda. Eduarda. Aqui é o nome de uma... De uma menina. Eduarda, certo? Certo. Então vai ser o nome próprio, porque é o nome de uma pessoa. E começa com letra maiúscula. Pronto. Agora é a minha vez. Vou tirar esse lápis pequenininho, porque ele é muito fofinho. E nesse lápis está escrito o nome Gato. Isso mesmo. Gato. Gato está se referindo a qualquer tipo de gato. Não é o nome do gato. Então, tia Cláudia, ele é substantivo comum. Muito bem. Acertou. Parabéns. E também está escrito na inicial com letra minúscula. Mimí. Mimí. Vou tirar esse lápis aqui com o nome Mimí. Mimí está se referindo ao nome de um gatinho. Mimí. Então é o nome próprio. Solitário. Que legal. E agora nós temos um último nome que ficou aqui, solitário. Será que ele é próprio ou ele é comum? E vocês, meus alunos, o nome ômega? Será que ele é um substantivo próprio? Ou ele é um substantivo comum? Ômega é o nome de quê? Alguém sabe? Eu sei, tia Cláudiane. É o quê, tia Cláudia? O nome da nossa escola. Isso. Se tivesse o nome escola aqui, ele seria um substantivo comum. Porém, como é o nome da nossa escola, ele é um substantivo próprio. Por isso que ele está iniciado com letra maiúscula. Lembra quando a tia pede para vocês fazerem um cabeçalho, prestar atenção? E devem utilizar sempre a letra maiúscula para poder escrever. Por quê? Não é só a sua escola, mas sim o nome dela. E ele precisa ser escrito da maneira correta. Certo, meus amores? Lembrando que os substantivos próprios, eles nomeiam nome de pessoas, cidades, lugares, certo? Países. E os substantivos comuns, eles nomeiam o coletivo que é comum. Gato, cachorro, bola, escova, certo? E a diferença também é que os substantivos próprios, eles vão sempre iniciar com a letra maiúscula. E os substantivos comuns, eles vão sempre iniciar com letra minúscula. Tá certo, meus amores? Um beijo grande no coração de vocês. Prestem atenção na hora de fazer atividade, tá certo? Leiam com atenção. Porque o dever está fácil, fácil e a gente sabe da capacidade de vocês, tá certo? Até a próxima! A nossa agenda dessa aula de português sobre substantivo próprio e substantivo comum tá na gramática de vocês. Páginas 172 e 173. Lembrando que antes de vocês responderem a atividade, prestem atenção na videoaula. Leiam a atividade com atenção e respondam bem caprichado, tá certo? Vocês são muito capazes, meus amores. Tchau!